Boa tarde, eu sou o Lipe e eu falo diretamente ao vivo agora da Savana Keniana. Este parque foi inaugurado há uma semana, tem diversas atrações, desde restaurantes com comidas típicas, animais e uma bela paisagem no Porto do Sol, como você pode ver. Recentemente teve um pequeno problema nenhum, mas agora não se pode.